Pequenos toques no visual e novas tecnologias de assistência, acabamento mais aprimorado com alguns detalhes bem interessantes que a gente destaca para você aqui no canal. Essas imagens como você está vendo aí da lateral desse Kia Sportage foram feitas na Kia Sun Motors, concessionária aqui de Porto Alegre. Bom, entre as mudanças que a gente está mostrando para vocês no design, mais aparente fica o destaque para os para-choques. Os para-choques, como eu disse antes, dianteiros e traseiros, foram redesenhados para essa versão. Tanto na dianteira quanto na traseira, que anteriormente para-choques eram divididos por uma entrada de ar que agora acabou desaparecendo. No seu lugar, como a gente pode ver aí, existe um filete cromado que traz um acabamento que dá um ar assim, mais de sofisticação. O que mais se destaca também nas mudanças é essa grade frontal que a gente está mostrando para vocês. É possível notar um acabamento diferente nela, ao centro abaixo do logotipo da marca e a traseira que também trouxe aí algumas mudanças. Como exemplo das lanternas que a gente está mostrando agora, que traz um desenho um pouquinho mais sóbrio em LED, que se encaixam com mais fluidez no vinco que divide aí o porta-malas. No quesito geral, eu acho que essa nova reestilização, uma leve reestilização na verdade, deixou tanto a traseira quanto a dianteira mais harmoniosa se compararmos com a versão anterior. Isso é a minha opinião. As rodas foram redesenhadas, tanto a versão de entrada quanto a versão topo de linha. A diferença é que na versão topo de linha, você vai poder contar com rodas, como a gente está mostrando para vocês, de 19 polegadas. Além das rodas, além das lanternas, o que teve também uma melhoria bem interessante foram os faróis. Os faróis agora são totalmente em LED, tanto a luz baixa quanto a luz alta. Assim também como as setas que a gente está mostrando agora para vocês, dos retrovisores, que também são em LED. Os faróis de neblina, que trazem também um novo desenho, que é chamado pela aqui de Ice Cube, também são em LED. O teto mantém aí o seu estilo duplo panorâmico e as rodas, como eu disse antes, agora são um pouco mais esportivas que a versão anterior. Bom, quero lembrar também que no Brasil, dois SUVs médios, como o Kia Sportage e o Volvo XC60, lideraram o mercado de importados aqui no Brasil. A associação, que reúne 15 marcas de importadores independentes e 3 montadoras, divulgou seu balanço de vendas no ano passado. Sportage foi o único carro que emplacou mais de 4.500 unidades. O utilitário esportivo da Kia Motors foi seguido apenas por dois SUVs da Volvo. O XC60, único na casa de 3.000 licenciamentos, e o XC40, único na casa dos 2.000. A capacidade do porta-malas, como está sendo mostrado, tem 503 litros de capacidade volumétrica. O Kia Sportage, para quem não sabe, está na sua quarta geração e a versão que estamos mostrando para vocês é a EX topo de linha. A missão desse SUV é fazer frente a modelos como Jeep Compass, Peugeot 3008, Hyundai New Tucson e companhia. Vamos para o interior? Vamos para o interior! Essa Sportage 2020 traz aí alguns detalhes, né? Que trazem um apelo visual moderno e ousado. Além de boa dose de equipamentos de configuração, na versão mais cara, os valores que partem de R$ 117,990 e chegam na versão topo de linha, que a gente está mostrando para vocês, R$ 159,990. Bom, esse novo Kia Sportage já apresenta um acabamento melhor que a versão anterior, como a gente já está mostrando aí os bancos, revestidos em couro, destacando-se principalmente pelo painel, que traz aí detalhes em preto brilhante, materiais emborrachados, estendendo-se pelas portas, como a gente mostrou nas imagens anteriormente. Entre as novidades que a gente está mostrando aí, novas tecnologias nessa Sportage 2020, além de repaginada, né? Leve no visual, o interior que ficou com um acabamento realmente bem bacana. Esse novo utilitário ganhou novos recursos, como a gente está mostrando, de assistência à condução. A Sportage 2020 ganhou também aí um sistema de alerta, de atenção do motorista, chamado de Driver Attention Warning. Aí estamos mostrando o volante, que foi redesenhado, traz um apelo mais esportivo, com a base achatada, e traz aí também atrás os Pedal Shift. Ele tem também sistema de permanência em faixa, chamada de Land Keep Assist, piloto automático inteligente, aí as saídas de ar traseira para os passageiros, e lembrando que tem o recurso Start Stop, assistente de colisão frontal, com detecção de pedestre, regulagem automática do farol, e um sistema também inteligente, que controla a intensidade de luz, evitando assim o ofuscamento dos condutores em sentido contrário, em estradas. No quesito conforto e conveniência, continuam presentes nesse SUV, a versão que a gente está mostrando para vocês, que é a topo de linha. Essas imagens foram captadas aqui, a Sambotas de Porto Alegre. Ele conta aí também com bancos que trazem ajustes elétricos para o motorista, com 10 opções de ajustes, e também para o banco do passageiro, com 8 opções. O ar-condicionado é de duas zonas, com sistema antimofo, e para maior comodidade também possui carregador de celular por indução. Traz também aí um sistema chamado de Wireless Charger, que é o sistema que faz o carregamento do celular via wireless. Outra mudança é também, que a gente mostrou há pouco, é o freio eletrônico de estacionamento. Sistema também de assistência em rampa, piloto automático adaptativo, multimídia de 8 polegadas, compatível com o sistema Android Auto Apple CarPlay. O volante, como a gente mostrou aí, traz a regulagem também de altura e profundidade, e possui ainda airbags frontais, laterais e de cortina para a versão topo de linha. Os freios também contam com sistema de dupla ventilação, assistência a controle também de tráfego. Além do que a gente já mencionou para vocês, essa Sportage tem seletor de modos de condução. São três, o economic, o Sport e o normal. Controle também inteligente de frenagem em declives, e além do alerta de ponto cego para a maior segurança do condutor e também, claro, dos passageiros. Ele conta, obviamente, com controle de estabilidade e tração, além dessas tecnologias que eu estou mencionando para vocês aqui no canal. Tem sensor de monitoramento dos pneus, sensores para estacionamento dianteiros e traseiros, além também de uma câmera de ré com visor na central multimídia. Lembrando que a direção é elétrica progressiva e conta com sistema de assistência à frenagem chamada de BAS. Bom, na parte de motorização, não teve mudanças. Segue o mesmo motor da versão anterior, 2.0 flex, de 156 cavalos a gasolina e 167 cavalos com etanol, ambos a 6.200 RPM. O consumo médio, segundo dados da montadora, na cidade, essa Sportage faz 6,2 por litro no etanol e 8,8 km por litro a gasolina. Já na estrada, o consumo passa para 7,8 no etanol e 11,2 na gasolina. Bem, pessoal, outras informações complementares dessa Sportage. Ela possui um sistema de injeção eletrônica sequencial, a suspensão segue independente nas quatro rodas, e o câmbio também segue sendo automático de seis velocidades. As medidas seguem aí inalteradas. Esse SUV tem 4,48 no seu comprimento total, largura de 1,85, altura de 1,65, a distância de entre-eixos é de 2,67. Opinião do canal, a Sportage é um belo SUV? É, é um belo carro, com certeza. Tem um bom pacote tecnológico, visual, é robusto, é atualizado, chama a atenção. O carro possui linhas harmoniosas, tem um visual bem atualizado, tem um bom acabamento interno, a suspensão é muito boa, é macia, absorve bem as imperfeições da estrada, porém peca, gente. Peca por não ter uma versão turbinada aqui no Brasil, enquanto que seus concorrentes estão bem mais adiantados. Exemplo do que está disponível lá fora, que possui um motor 1.6 GDI de 192 cv, com injeção direta de combustível e tecnologia parque assist.